Eu não sou muito ligada à astrologia, eu nem leio o tipo do jornal. Eu não sou... Muitas vezes, se alguém quer fazer, ler e tal, eu sou curiosa, ouço e tal, mas eu não sei fazer essas coisas, não sei nem o que perguntar, entendeu? Sei, sei. Eu fico lá, fico, eu posso ouvir, se alguém quiser falar alguma coisa, se é muito isso, muito aquilo, não sei o que. Depois que eu me tornei uma pessoa conhecida, ainda piorou, porque eu já acho que as pessoas todas já têm uma imagem minha. Preconcebida, então eu ainda fico mais assim ainda, entendeu? Tipo, aí que eu não quero perguntar nada mesmo, eu fico meio desconfiada. Claro. É muito difícil, sabe? Porque a pessoa vai dizer, não, você é uma pessoa muito artística, muito criativa, você fala, ah, tá bom, né? Entendeu? Então, por exemplo, eu gostaria de arrumar alguém que não soubesse quem eu sou, assim. Você tem que ir para um outro país, assim, uma cidade do interior, um muquivo, assim. Pois é, eu não lembro de fazer isso, assim. Mas eu não creio em brujas, pero que é lazai, lazai, né? Respeito pra caramba, tenho o maior respeito por todas essas coisas, assim. Mas você não vai atrás. Mas eu não mexo com nada, entendeu? Eu deixo as coisas como elas são. A gente vai ver agora uma figura de chegada tua, Paulinho da Viola. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá.